Esse é o Ancapsul, e a gente vai falar sobre o Dilma. O Dilma, o Lula tá cada vez mais indistinguível da Dilma. Ele falou que não dá pra achar que o gostoso nesse país é guardar dinheiro, que o governo tem que gastar dinheiro mesmo com obra. Peraí, Lula, olha só, não sei se te avisaram, mas a questão é a seguinte, o governo não tá guardando dinheiro não, tá? Ele simplesmente não tem esse dinheiro que você tá querendo gastar. Esse é que é o problema. Então, você acha gostoso é pegar dinheiro emprestado sem ter grana pra pagar pra fazer obra? É isso? A situação está ruim. Essa notícia foi sugerida por Peter, o desbravador dos Sete Mares, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que frase é essa. Não dá pra achar que o gostoso nesse país é guardar dinheiro. E quem disse que o governo guarda dinheiro, meu amigo? O governo não guarda, o governo gasta dinheiro. Tudo que recebe ainda pega mais emprestado pra gastar mais ainda. Não tem esse papo de guardar dinheiro, não. O governo não guarda porcaria nenhuma. Ele torra dinheiro já. O problema é esse. Torra demais o dinheiro, né? Aí bom é dinheiro transformado em obras. E aí vem a parte que é realmente ruim. Por quê? Porque ele aparentemente acredita que é o governo que gira a economia. Cara, é impressionante. Esse pessoal socialista acha que o resto do país é um mero apêndice do governo. Não. O governo é que é o parasita. O governo é que é o apêndice dispensável nessa história. É a economia brasileira que gera a riqueza de fato. E o governo é só um parasita que fica sugando essa economia. Porque quando o governo resolve alocar dinheiro, fazer essas obras, já tá querendo fazer aqui o PAC-2. Olha só. Já tá cobrando um novo nome para o PAC. Me fala aí. Eu quero sugestões do nome do PAC aí pra gente. O novo nome que o PAC, que o Lula pode fazer. Por favor, no comentário. Eu tô aguardando a sua sugestão de nome para o PAC. Enfim, ele quer criar um novo PAC. PAC, o original, pra quem não sabe, foi o Programa de Aceleração do Crescimento. Foi um programa da Dilma. Tô falando. Lula tá igualzinho a Dilma. E que a ideia era justamente torrar os tubos de dinheiro contratando empreiteiras amigas do governo pra fazer obras que não serviam pra nada. Esse era o objetivo do PAC. E nesse sentido, funcionou muito bem. Fizeram um monte de obra que não serviu pra nada. Fizeram Olimpíada, Copa do Mundo, fizeram o VLT de Cuiabá, que acabou de ser desmontado agora. Tudo pelo PAC. O PAC financiou essa coisa toda. Governo gastando dinheiro. Qual que é o problema disso? O problema disso é o problema do planejamento central. É o que eu falo pra vocês. Quando você tem um livre mercado decidindo a alocação de recursos, o próprio sistema de preços decide o que realmente as pessoas querem. Aquilo que sobe de preço, que dá o prêmio pra você investir, pra você tentar atender aquela necessidade, é justamente porque tem gente querendo aquela obra. Quando o governo decide isso, decide planificar a economia, ele sempre erra. E erra quanto mais planificada for essa economia. No caso de um sistema de financiamento totalmente estatal, é coisa descolada da realidade. Os incentivos são todos errados. É o político que quer aparecer pra base eleitoral dele. É não sei o que é lá, que quer contratar a empreiteira não sei da onde pra tirar uma graninha por fora. É não sei o que é lá. É só coisa que não serve pra nada. É o cara lá, o ministro das comunicações, que quer asfaltar a estrada na frente da fazenda dele. É só esse tipo de coisa que você vê no final das contas. Por quê? Porque é o governo tomando decisão. O governo, como qualquer entidade no mundo, toma decisões seguindo o seu próprio interesse, o seu próprio desejo. Então, ah, mas o governo quer fazer o bem para o povo. O povo lorota, quer nada, o governo quer fazer o bem para ele mesmo. É lógico que ele tenta agradar algumas pessoas do povo para obter voto, para obter cacife social, mas o que eles querem mesmo é eles mesmos. O objetivo final é sempre o próprio governo. E daí você tem a tragédia que foi o PAC com a Dilma. Jogou um monte de dinheiro no mercado com essas contratações de empreiteiras e coisa e tal. As empreiteiras fizeram obras terríveis, muitas que não funcionaram, outras que não serviram para nada. Certamente todo o dinheiro foi mal alocado. E esse dinheiro não estava guardado, não, Lula. Não é que o governo está guardando dinheiro. Não, esse dinheiro foi arrecadado, foi roubado da população brasileira através de impostos e foi desperdiçado nessas obras sem sentido. Então, esse negócio de que não vamos crescer a economia com o governo fazendo obra, é igual você achar que você vai subir em cima de um balde e vai levantar o balde, vai voar puxando o balde que você está dentro dele. Não, não tem como. É o governo que vive da sociedade, que vive da economia, arrecadando impostos. Então, mais uma frase dilmesca do Dilma, o Lula está cada dia pior. E pior que nem é tão engraçado quanto a Dilma. A Dilma pelo menos era engraçada quando falava essas coisas, dava para rir. O Dilma nem tanto. E o plano dele é pavoroso. Pode manter PAC mesmo, Programa de Aceleração da Corrupção. Que tal Programa Institucional de Reestruturação Orçamentária Comum Alternativa? Ou então, Nivelamento do Orçamento Seguro para Estados Unificados de Cidadania Última? Pois é, algumas sugestões que podem ser usadas pelo Lula para o novo programa dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro famosa e se inscreva no canal. Clique no botão Seja Membro démodera. Clique no botão Seja Membro... Clique no botão Seja Membro e aqui no botão Seja Membro moleque... Legenda Adriana Zanotto